Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Ela quer roubar, ah, mesmo que o rock xixi na mente Quatro M lá e Fifi, ah, hoje a cidade é pra gente Já saquei, a caia é oranjo, ah, o bico fica em danjo Ai, sou mineirinho, te como no catim, no sapatim, trajadinho de lalá Hoje a noite é nossa, gata, nada e peça, hoje tudo voo Te vou lirar, assumir que quer me dar Mas a sua amiga tá querendo assim também Só porque tô cargid sem, querendo fazer neném Rá, vaso e crime atomizado Seu, gozei na sua cara Rá, essa bandida fala que é farra Rá, essa mina é tudo mercenária Rá, tem exceção que as mulher de casa A minha coroa, joguei mansão Joguei na mente, sou campeão Só vi hoje lá, o pai vai na canção Igual Guilherme, free, freestyle e jão Ela quer colar lá em casa, sabe que é revoada Mas moneca é magnata, vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa, sabe que é revoada Novo rico magnata, vive ligando pra nada Todo mundo odeia o wig e o pipe, ninguém entende nada Um tadpache, Lamborghini, Ouros, McLaren Elas ficam à vontade, gostam da intensidade Mas se for pra roubar a cena, vou querer ser igual Ronaldinho, Gaúcho, na brisa, o bruxo Relaxa, encosta, querendo uma aventura Noturna, paulista, as copas de revista Da Fashion Week me chamando, não tem quem resista Rê, pode tirar uma brisa Entra na hidromassagem, baby Pega os sais mineiras, joga no seu corpo aí E ela sabe que o couro come de verdade Ela sabe que mais tarde é heavy party Várias gata, várias mina, várias querendo sentar Várias ondas, várias brisas, todas vai me alucinar O que importa mesmo é hoje, deixa eu falar O que passou, passou e agora eu vou aproveitar Joga mais de 10 na minha vida Eu gosto muito, ai que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu pra essa putaria Doses de blu pra elas tomar Num gargalo vai descer E quando a festa acabar Pode ir pra vai amanhecer Vocês não vai me encontrar Porque eu vou tá em outro rolê Bolando de frente pro mar Esperando a visão bater Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Os boneca é magnata Vivo ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada Minha brisa é ancho Não vaiركou Minha brisa é o que é do 27 Minha brisada é no fim Minha brisa é no fim Minha brisa é néjuga